É claro que você sabe onde a gente está. A gente está na parte mais efevercente do Baixo Pinheiros. E a gente vai mostrar para vocês um apartamento retrofitado pelo Vitor Penha. Se você não reconheceu esse nome, você gosta dele sem conhecer. Porque eu tenho certeza que você já esteve em vários projetos dele que são incríveis. Eu sou o Beloto e você está na agulha no celeiro. Vitor? Vitor? Fala, Rodrigo. Como é que está, Vitor? Tudo bem? Bom, tudo ótimo. Estava bem afim de conhecer esse apartamento. O que o Vitor Penha preparou para a gente aqui? Cara, esse apartamento aqui é um pequeno tesouro, né? Na verdade, assim, a gente fez com muito carinho. Ele tem essa cara nostálgica, de que parece que as coisas estavam aqui. Mas cada coisa aqui foi pensada, tudo foi trabalhado muito para o conceito do reuso. Para quem não conhece ainda muito bem a obra do Vitor Penha, ele tem um estilo arquitetônico que ele vai escavando. Ele pega um imóvel, vai escavando e tirando, desembrulhando todo o potencial. Descasca a parede, abre, tira a laje, abre e faz o que dá. E chega num ponto que você já não sabe mais o que é, o que era, o que é novo, porque você vai garimpando e trazendo, compondo uma narrativa que dá essa mistura única, né? É, e tem um apelo também, né? Quando você respeita o tempo das coisas, né, Rodrigo? Essa é a diferença. Porque, por exemplo, os projetos hoje, eles pedem um pouco isso do estímulo sensorial, do significado, quando você, por exemplo, você faz um piso que imita a mármore, você faz o significado daquele produto. Aqui não, aqui a gente resgata a memória, resgata um tempo onde a arquitetura era diferente, onde tudo era valorizado, onde tinha uma linguagem na arquitetura que estava muito presente. Então, parece que estava aqui, mas tudo aqui foi feito. Sol da manhã, que é maravilhoso, aqui de manhã ele entra toda a face leste, né? E pelo que eu andei escutando, a gente está cravado no que vai ser um shopping delicioso, no céu aberto, o que é isso? São Paulo não tem nada assim ainda. Não tem, porque todo esse entorno aqui... Vamos dar uma olhada ali, deixa eu ver do que você está falando. Toda esta área, aqui embaixo, ela faz parte do projeto de ampliação da Faria Lima, que é a terceira fase de ampliação da Faria Lima. Então, aqui vai sair um complexo comercial, onde vão ficar só este prédio e o vizinho. E entre os prédios vai ter a conexão deste complexo comercial com a Rua Fernão Dias, que é onde está o prédio. Então, aqui vai estar cheio de restaurante, aqui vai ter uma vida que eles vão trazer todo esse shopping. Um esquema meio europeu, assim? Europeu. Quer dizer, você garantiu aqui uma vista eterna, nunca vai subir um prédio, pelo contrário. Vai ter uma galeria só aberta, conectada aqui para o Rua Estrada. Vai sair do lado aqui do prédio. O projeto aqui tem os dois prédios, entre os dois edifícios é a conexão e a entrada. Para de gravar que eu vou comprar esse apartamento. Se vocês repararem, tem uma espera para quem precisar ampliar, se alguém quiser, um aumento desse projeto luminotécnico. E o projeto luminotécnico, ele foi feito todo para as bordas, porque daí ele ilumina a parede e o vidro nunca vira espelho. Porque daí a vista, à noite, a vista faz parte do projeto, não tem fronteira entre dentro e fora. Porque se você tem um projeto de luz muito aberto, o vidro vira espelho e você não tem mais esse contato lá com o fora. Acho que tem um apartamento na Consolação, que eu já vi essa história. Já vi essa história. As vigas aqui, que a gente deixou. E aqui você integrou esse quarto, mas ele é reversível. É, é um quarto reversível, que pode virar... Home office. Home office, uma sala de TV, um quarto de visita, um quarto de criança, eventualmente. E a marcenaria? Estou vendo que aqui você não poupou também. Não, não. Marcenaria, eu já quis entregar, pelo menos... Vem dar uma olhada, Léo. Com marcenaria de cozinha. O que é isso? Tudo de um trilho? Não, tudo com trilho telescópico, está vendo? Tudo de qualidade, tudo revestido por dentro, com fórmica interna, que é para a higienização. Demais. Então todas elas, bancadas de concreto, né? Aqui já tem espera para um fogão de seis bocas. Bom, vamos ver o que você inventou no lavabo agora, Victor. Então, o lavabo, na verdade, ele tem um duplo uso, né? Porque ele funciona como apoio de banheiro para o quarto reversível, então ele é completo. Ele tem chuveiro e tem vaso sanitário que é fechado e a pia fica fora, que funciona também como lavabinho, né? E aqui é a suíte. Suíte. Daí aqui tem o closet, né? Que é um closet grande. Está vendo? Ah, você já resolveu tudo aqui? Isso é uma clarabóia. Que isso? Nunca ouvi um apartamento com uma clarabóia? Todos os ambientes aqui tem luz natural. Todos, sem exceção. Então, isso foi uma prioridade de fazer todas essas aberturas que foram feitas em todos os ambientes, todos os banheiros, até no closet, que é esse corredor, tem a luz natural, porque a gente tem uma clarabóia aqui que dá para o... Porque aqui é a cobertura, né? Esse apartamento tem a sua cara. E no mercado de retrofit não é todo dia que dá para pegar um apartamento assinado por um arquiteto do seu carinho. Valeu, Vitor. Obrigado, Vitor. Obrigado por me mostrar. Obrigado, Vitor. É o seguinte, se você está procurando um apartamento totalmente reformado, no melhor de Pinheiros, vai rápido, liga na agulha e fala comigo, senão eu que vou comprar esse apartamento. Tchau.